A partir de agora você entra em um mundo totalmente desconhecido Onde a sua imaginação vai além do limite Jim Bass, o som porrada Dance Aqui o sistema é fruto Os melhores íntimos que agitam a sua cabeça Jim Bass, o som porrada Salve, salve galera, salve, salve Goiânia, salve, salve Brasil Regula, DJ Regula A partir de agora você começa a dançar com o volume 13 da Jim Bass Diretamente de Goiânia, pra todo o estado de Goiás, pra todo o Brasil Então vai nessa DJ Everything is over on a Saturday night And I've got all my colors with the honey by my side The DJ spins the record till they keep the morning's light And everything's gonna be okay, cause it's a Saturday Ain't thinkin' about Monday or Tuesday or Wednesday, it's alright Ain't thinkin' about Thursday or Friday Nossos mixagens, o fim de original pra você Every weekend Every weekend I think about your silo by my side And I've got all my colors with the honey by my side The DJ spins the record till they keep the morning's light And everything's gonna be okay, cause it's a Saturday Ain't thinkin' about Monday or Tuesday or Wednesday, it's alright Ain't thinkin' about Thursday or Friday, cause tonight is Saturday night This night is the only day I wake up thinkin' bout Cause any other day is just another day, no doubt Cause every time I think about your silo by my side And everybody's workin' for the game Later and everybody's workin' for the game I Keep the night, cause it's alright There's another day I wake up thinkin' bout There's another day if I know you loveет And everything's gonna be okay, cause it's now And everything's gonna be okay, cause it's a Saturday night Mais uma e diretamente da Europa pra você Disco, disco, disco Aqui você ouve música de verdade, galera Nessas coisinhas que você ouve por aí, não serve Mixagens ao vivo e a cores e muito mais pra você Aqui é só no pancadão, galera Pra rufar no doce, rufar no doce, neném Segura-te, gente Aqui o sistema é bruto Green Bass, o som porrada Green Bass, o som porrada E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Música E essa vai arrebentar a MDJ, então mixa ao vivo pra galera, pra mostrar que é ao vivo né Aqui não tem computador não meu irmão, aqui nem esse adesivo que você ouve por aí não, essas musiquinhas não, tá certo? Aqui é música de verdade, aqui nós encosta, tudo, 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 tudo Então vamo lá DJ Música Assim, assim Música Volume 13 chegou, chegou, pra detonar Música 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 Eu vou cantando ela mergulha pra você Vai ter, vai ter banda, vai ter, vai ter canda A concorrência vai andar, vai ter, vai ter canda E a Gimpers vai o que, vai o que? Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter Tava esperando, vai ter Tava na avenida com você Tava esperando, Marcel Tava na avenida com você Tava na avenida com você Tava na avenida com você Tchau, tchau. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Mais um aí pra você curtir, quem souber pode cantar, canta com o DJ Brasil. Quero um amor maior, um amor maior que eu. Ao vivo é bem melhor. Especialmente pra galera de todo o estado de Goiás. Tchau, tchau. O Benrando e o Benrubá, valeu pelo carinho, um abraço, um beijo grande no coração de vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Uh, eu quero você como eu quero Porque você precisa de um retoque total Vou transformar o seu raciocínio em arte final Agora vou fingindo Se eu já me faço até cada um Porque você não tem mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você faz mal ou pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Você faz mal ou pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Não vou ser aquilo que não quero ouvir Para não ferir você Mais um sucesso a nova do Reação em cadeia pra você Sei que não tem jeito Mas vou tentando Mesmo assim Carrocava, tô de medo E nem como eu sou Fácil de ter um fim Estamos longe Longe Muito longe Especialmente pra galera do Som Automotivo de todo o Brasil Um abraço forte pra vocês Mais um dia virá Que nós dois seremos Um dia virá Mais um dia virá Que nós dois seremos Um dia virá Todos já sabem o discípulo por você Só você não vê Gostar ouvir a tua voz para o meu Corpo estremecer Sei que esperando eu Vou te convencer E ter minha boca e ver do que pode acontecer Estamos longe Longe Muito longe Pra tocar no céu Estamos longe Longe Muito longe Muito longe Pra tocar no céu Jim Bess O som porrada Mais um dia virá Que nós dois seremos Um dia virá Mais um dia virá Que nós dois seremos Um dia virá Todos já sabem o discípulo por você Só você não vê Gostar ouvir a tua voz para o meu Corpo estremecer Sei que esperando eu Vou te convencer Vira até minha boca e ver do que pode acontecer Estamos longe Longe Muito longe Pra tocar no céu Estamos longe Longe Muito longe Pra tocar no céu Mais um sucesso Pra você Música nova Nova da Luca Mais um equipa Especialmente Pra as mulheres E vivas mulheres Música Música Sente como eu sou Não me peça Pra mudar Essas marias Que você já fez Eu vou tentando me derrar Eu vou tentando disfarçar Mas eu deixarei a porta Do que eu posso Começar Mas é você que irá voltar É se você que irá voltar Música Os dias passam devagar A noite me diz E você não vai voltar Música 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 Vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Estou no meu lugar Você já sabe onde é Não vou de tempo por nós dois Pois a qualquer hora posso estar Eu vou estar depois da noite e terminar Vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Seguir a direção De uma estrela qualquer Não quero hora pra voltar não Conheço bem a solidão Me solta e deixa a sorte me buscar Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça Vou esquecer de mim E você que por aí não me susta De uma estrela O coração bater Na madrugada sempre Deixar o sol te ver Ajoelhada por mim Não tenho hora pra voltar não Eu agradeço tanto a sua escolta Mas deixa a noite terminar Vou deixar A vida me levar Pra onde ela quiser Estou no meu lugar Você já sabe onde é Não vou de tempo por nós dois Pois a qualquer hora posso estar De volta Depois que a noite terminar Vou deixar A vida me levar Pra onde ela quiser Seguir a direção De uma estrela qualquer Não quero hora pra voltar não Conheço bem a solidão Me solta e deixa a sorte me buscar Mais um sucesso pra você Rita Lee Rebis O amor O amor Volume 13 da G-PES Amor é um livro Sexo é esporte Sexo é escolha Amor é sorte É pensamento É pensamento Teorema Amor é moderna Sexo é cinema Sexo é imaginação Fantasia Amor é prosa Sexo é poesia Sexo é poesia Sexo é poesia O amor Amor é divino Sexo é animal Amor é força nova Sexo é carnaval Mais uma empateção grave Pra ver se tá batendo tudo Batendo forte Batendo colocar É gol no cano Que a galera E vamos dançar Crazy, 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 crazy Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Mais um ritmo aí que eu deixo ele lança com exclusividade aqui no G10, volume 13, o Samba Pécnico. É sucesso, a gente toca. E bate palma e sai do chão galera que eu quero ver. E bate palma. E bate palma e sai do chão. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal